R$200,00 em uma hora. É um bom dinheiro? Eu acho que é. E tem gente que ganha bem mais do que isso, tem gente que ganha isso e tem gente que não ganha isso. E nesse vídeo eu vou te mostrar quatro formas de você conseguir esse dinheiro podendo cobrar R$200,00 em uma hora ou bem mais do que isso. Ah, e pela primeira vez eu vou te mostrar quanto eu ganho com algumas dessas formas que você vai ver aqui. Mas isso vai ficar aí para o fim. Então se você busca uma renda extra, que não é extra, uma renda de verdade, que você pode se dedicar, pode construir um negócio, uma carreira rentável. E dessas quatro opções, a última eu acho a melhor. Mentira, eu nem sei qual delas é a melhor. Porque se você se dedicar, não escolher o fácil, mas escolher sim algo que vale a pena você investir, acordar todo dia e mexer esse doce, fazer esse negócio. Porque só assim ele vai dar esses R$200,00 por hora e até mais do que isso. Como eu vou te mostrar, por exemplo, algumas opções dessas que eu mesmo remunero. E a primeira delas, você criar grupos, seja no WhatsApp, seja no Telegram. Dá para trabalhar com os dois, porque muitas pessoas têm o WhatsApp, só que os grupos no WhatsApp são limitados a 250 pessoas. E no Telegram, o limite vai muito além, vai lá para 200 mil pessoas no Telegram. Porém, algumas pessoas têm mais dificuldade, ou não querem baixar o Telegram. Então, você pode trabalhar com os dois grupos e publicar o mesmo conteúdo nos dois grupos. E aos poucos até, convidando as pessoas do WhatsApp, passarem para o Telegram assim que ultrapassasse esse limite do WhatsApp. E que grupos são esses que você pode rentabilizar? E como você pode rentabilizar? Esses grupos são formados por pessoas que têm o mesmo interesse que você, ou o assunto que você escolheu. Por exemplo, eu posso criar um grupo de homens careca? Não, não sei, homens careca? Pode ser, homens careca, né? Quantos homens querem saber como nascer cabelo? Se vale a pena fazer implante? Onde fazer? Ou seja lá, trocar experiência? É isso que eu estou falando. Então, você pode criar grupos daquilo que você imaginar. Então, vou até citar coisas que às vezes nem gosto, mas você pode falar de doenças, porque muitas pessoas podem ter algum tipo de doença, algum tipo de problema e precisam ter informação, trocar ideias, compartilhar experiências e não tem com quem conversar, não tem onde buscar. A internet é um pouco vaga para isso. Um grupo transmite mais credibilidade, confiança e você vai colocar conteúdo ou conteúdo que de fato é relevante no grupo. Informações checadas, precisas, ou mesmo que não for assim, mas você vai sempre ter a noção para estar dizendo o que deve ser levado em consideração. E assim você pode criar grupo, por exemplo, de grávidas, mães solteiras, grupo de pessoas que querem falar sobre suas perdas, familiares, sobre a morte, sobre felicidade, sobre passeio, sobre turismo, sobre como se preparar para o vestibular, concursos públicos, meu primeiro imóvel, sobre negócios. Eu mesmo poderia ter meu grupo para falar sobre negócios, consultoria, mentoria, criar um grupo exclusivo, mas não fiz ainda, porque isso toma um tempo que tomaria mais o meu tempo. E eu não vivo só para ganhar dinheiro, porque dinheiro não compra tempo, então eu tenho bem entendido isso. Enfim, você entendeu? Crie o grupo que você imaginar sobre futebol, sobre dança, sobre artesanato, sobre teatro, sobre mecânica, o assunto que você desejar e busque esse público. E você pode cobrar uma assinatura recorrente e rentabilizar todo dia, todo mês, dessa forma. Como você crie esse grupo e automatiza essa cobrança recorrente por assinatura? Claro que você até poderia fazer de uma forma manual, usando um meio de pagamento com opção de recorrência, como o Mercado Pago, que é gratuito. Mas ele não é integrado, então esse negócio fica muito manual, difícil de se controlar. Até porque quando uma pessoa deixa de pagar mensalidade, ela não pode acessar o grupo ou fica impedida de participar pelo sistema. Por isso, tem plataforma, software, que faz essa gestão desses grupos e faz a cobrança também. Tem alguns softwares desses que são muito caros. Mas eu encontrei um que, se não é o melhor, é um dos melhores, em termos de custo-benefício. E esse site, software, chama-se Hubla, você está vendo na tela. Olha, já te digo de antemão que eu não sou afiliado de nenhum deles. Poderia até ser, deveria ser afiliado, ganhar comissão aqui por recomendar. Mas não sou afiliado, já sou afiliado de muitas empresas e você vai ver aí na frente quanto eu ganho nesses parceiros que são afiliados no meu canal. Então, eu já tenho muito afiliado, até me perco com essas afiliações todas. E quando eu acho que é bom mesmo, eu trago aqui, independente de ser afiliado ou não. E eu acho que essa plataforma, eu acho, eu não testei, não uso. Quem tem que fazer isso é você, caso você venha desenvolver essa forma de ganhar dinheiro online com grupos no WhatsApp ou no Telegram. E essa plataforma faz a gestão para você desses grupos. Ela é gratuita. Plataforma online para produtos digitais para criadores com visão de negócio. Cursos, grupos, comunidade, assinatura, mentorias em um só lugar. Bom, mas está aí, tá? É uma plataforma que parece boa para isso, para esse fim. Olha aqui, ela permite tudo isso. Tudo o que você precisa para melhorar o seu negócio. Relatórios, comprodução, integração, seller, enfim, várias funções aí para você ter um desempenho, uma performance melhor. Afiliados, parcelamento, assinatura, pagamento pix, enfim, eles fazem. Parece uma plataforma muito boa. E aqui há alguns que já usam essa plataforma. E quanto você paga? Só paga se vender. Toda vez que você vende uma assinatura, eles vão te cobrar 8,9. Ou seja, quase 9% aqui, né? É só isso. Mais nada. E você pode criar esses grupos aí no WhatsApp e Telegram. Olha, até eu estou pensando em criar um grupo aí no WhatsApp e Telegram para vender minha consultoria, mentoria, mentoria. E outra forma agora de você ganhar esse dinheiro é fazendo vídeos de tour virtual para imobiliárias, pessoas que querem vender seus imóveis, pessoas físicas mesmo, pessoas que querem alugar os seus imóveis. Não falta opção para esse mercado. Desde Airbnb, que é o site onde todo mundo posta os seus imóveis para locações temporárias, pode pegar clientes a partir desse site. O LX, Imóvel Web e vários outros canais onde você busca esses clientes e oferece esse vídeo de tour virtual, que é o vídeo 360 graus. Você pode vender esses vídeos de, no mínimo, esses 200 reais ou até 5 mil reais por um vídeo. Vai depender de cada situação. Agora vou te mostrar detalhes de como você faz esse vídeo tour virtual 360. Para fazer esses tour virtual, não se faz de graça. Mas esse site aqui, que eu também não sou afiliado, é um site que permite fazer essa realidade virtual com uma mensalidade a partir de R$12,90. Ou seja, você paga isso e vende esse serviço. E como você faz? Aqui tem um vídeo que ensina passo a passo. Inclusive, ele te mostra aqui que você precisa renderizar essas fotos. Ele pede para você renderizar as fotos, você tira em software 3D. Que são esses softwares aqui. 1, 2, 3, 4, 5 softwares que ele citou aqui. E esses softwares também tem versão paga e versão gratuita. Mas enfim, é um trabalho para quem quer se profissionalizar, ganhar dinheiro e oferecer esses serviços nesses nichos. São altamente lucrativos. Esses clientes, essa demanda, ela está aí em todos os canais que precisam desses vídeos virtuais 360. Então, quem precisa vender uma casa, corretores, as pessoas físicas que estão aí vendendo seus imóveis ou alugando, elas não sabem. E você vai oferecer esses serviços para elas. Com esse tour virtual, elas aumentam muito mais as chances de venda, de locação desses imóveis. E não é só imóveis. Isso cabe para inúmeras profissões e negócios. Por exemplo, fazer um tour virtual de uma área rural, de um passeio, de um ambiente, de uma loja. Para tudo cabe esse tour virtual. Tem um mercado enorme para isso. Olha, aqui nesse fórum, diz aqui que esse tour virtual, está vendo? Tem um cara aqui pedindo quanto cobrar por um passeio virtual. E aí eles bateram papo aqui. E chegaram à conclusão que o valor pode ser de 200 até 4 mil por uma única panorâmica. Ou seja, vai depender do serviço exigido pelo cliente. E a outra forma de ganhar esse dinheiro é fazer dropshipping. Será? Bem, deixa eu te contar uma coisa. Fazer dropshipping internacional com o Shopify, eu não acho uma boa. Por quê? Por vários motivos que quem já me conhece já ouviu falar. O dropshipping internacional, ele é quadrado para chegar aqui no Brasil. Porque tem vários problemas que você vai ficar na mão. Veja aí no meu canal todos os vídeos que eu já tenho publicado falando sobre dropshipping. E os comentários que estão nesses vídeos e também nos grupos aí do Telegram. Inúmeras pessoas relatando problemas e por que não conseguiram avançar. Nem elas entendem. Mas é por inúmeros problemas que impede que o dropshipping seja de fato um negócio viável para você ganhar dinheiro. Agora, a plataforma Shopify é muito boa, excelente. Ela vai te dar uma loja maravilhosa, linda. É uma grande plataforma. Agora, dizer que você vai ganhar dinheiro fazendo dropshipping internacional, aí é outro papo. Porém, tem novidade aí. Eu sou um crítico do dropshipping desde quando eu iniciei o meu canal aqui no YouTube há mais de dois anos. Porque esse modelo de negócio é uma bola quadrada. Você consegue jogar bola com uma bola quadrada? Esse é o dropshipping até hoje. O que é até hoje? Que para tudo existe um antes e um depois. Eu sabia que em algum momento eu teria uma solução para apresentar. E essa solução é uma plataforma que conseguiu juntar todas essas pontas soltas que estavam no dropshipping que impossibilitavam você de realizar um negócio bem sucedido com esse modelo de negócio. Ou seja, ganhar mesmo dinheiro, como dizem por aí, fazendo esse modelo de dropshipping, não era possível mesmo. E essa novidade eu vou publicar daqui uns dias aqui no meu canal. E assim eu vou ter a felicidade de dizer que existe um modelo desse negócio sem estoque que sim atendeu a todas as exigências necessárias para que você pudesse ter um negócio viável e rentável. Mas é uma novidade que eu vou publicar daqui uns dias aí. Seja lá o que você for fazer, que você fizer com dedicação, com paciência, com estratégia, você vai ganhar o suficiente, o necessário e vai se surpreender com a renda que você pode ter fazendo alguma coisa dela. Mas tem que fazer, tem que criar canal no YouTube, tem que divulgar, tem que dar o tempo do plantio. Você não começa ganhando, começa investindo o seu tempo, aprendendo um pouquinho, fazendo alguns testes, oferecendo algumas coisas gratuitas para alguns clientes de graça, para você ganhar eles, ganhar o depoimento deles, ganhar a dedicação. Afinal, praticamente não te custa nada fazer isso que eu estou te falando aqui. Tudo que eu te mostrei aqui tem as opções gratuitas ou você como afiliado de produto é divulgar. E aí tem que ter canal no YouTube, fazer teste de produto, compre os produtos para você testar. Teste eles, mostre no seu canal no YouTube, você vai ver que você vai vender. Você vai ver que você vai ganhar dinheiro. Não ganha dinheiro aqueles que não conseguem enxergar, não conseguem ter uma iniciativa e querem o fácil. O fácil tipo, ah, olha, eu descobri um botão que você aperta aqui e sai o dinheiro para você. Meu, isso não existe, fuja disso. Isso é golpe. Quem procura o fácil vai cair em golpe. Quem procura alguma coisa que vale a pena, que você tem prazer de fazer, gosto por fazer, de falar, de mostrar, como eu faço aqui no meu canal, você vai ganhar o dinheiro que eu ganho mais, menos ou muito mais, dependendo do seu esforço. Se eu posso, todo mundo pode e você também pode. O que falta é fazer e não desistir, não largar, aprender e melhorar. Entra aí no grupo do Telegram, que vai cair na descrição, que lá eu acabo te dando outras dicas. E ainda vou possibilitar que você, quem desejar, pode se tornar afiliado dos meus produtos, ganhando aí 30, 40, até 50% de comissão em cima dos meus infoprodutos. Todas essas informações eu divulgo em primeira mão aí no grupo do Telegram. E assim você não perde nenhuma oportunidade. E a próxima opção é você trabalhar de afiliado. Uma excelente opção que pode trazer uma renda surpreendente. Agora, não é fazer de qualquer jeito, tem que ter um foco. Por exemplo, no meu caso, eu sou afiliado de algumas empresas. E como eu acabei de te falar, eu não sou afiliado dessa empresa que acabei de recomendar. Poderia ser, mas não sou. Porque já tenho várias afiliações e procuro focar nessas que eu já tenho. Eu não sei se for alguma coisa nova que me convença pelo benefício, pela revolução que essa plataforma pode fazer. E se for concorrente de algum parceiro que eu já tenho, ou tem que ser melhor, tem que ser muito melhor, para mim trocar uma parceria pela outra. Mas no fim você nem troca, você pode trazer uma nova. Até porque não tem exclusividade. Eu não tenho exclusividade com ninguém. E de que forma que eu vendo? Principalmente pelo YouTube. E é assim que você deveria vender tudo e qualquer coisa. Seja produto, seja infoproduto, seja afiliado, seja ebook, seja o que for. Você tem que criar um canal no YouTube. Se você fizer isso que eu faço, você vai rentabilizar. Tanto ou mais ou menos, mas sem isso vai ficar bem mais difícil. Porque senão você tem que ir para o tráfego pago. Custa caro, tem que fazer gestão. A gente não sabe lidar com o tráfego pago. Tem que aprender. Mas muito mais complicado. Então por que não fazer o gratuito, que é o canal no YouTube principalmente? Depois Instagram, depois TikTok, mas foque no YouTube para divulgar, para vender, para falar sobre o que você se propõe a fazer. E isso vai trazer lenda. Então eu como afiliado, eu tenho um site, eu tenho um blog e eu tenho um clube. Eu chamei Clube de Benefícios do E-Commerce e do Dropship. Se você vier aí e colocar como eu coloquei, Clube de E-Commerce, vai trazer o meu site em primeiro lugar. Se você colocar Clube do Dropship, Clube de Dropship, ou sem o D ou sem colocar Dropshipping, é o meu site que aparece. Por quê? Porque ele está bem ranqueado. Eu fiz um vídeo. Esse vídeo que você vê aqui embaixo, o meu site é o primeiro, o E-Commerce é o primeiro. E embaixo você está vendo aí um vídeo, Clube do E-Commerce Free. É um vídeo que eu apresento o clube. E qual é o clube? Entrando aqui no site, eu vou para o clube. E aqui está o clube que eu criei. E aqui eu tenho todos os parceiros, inclusive classificado aqui por tipo de solução. Plataforma, hubs, agências, contabilidade, frete. Olha aqui. Todos eles eu ganho comissão. Todos eles. Eu sou afiliado de todos esses caras aqui. Está vendo aí? Ling, Taino, Man Shop, empresas de Dropshipping, empresas de... O Canva, que é Design, HubSpot, CRM, Builderall, Sintesia, de Copy, de Chat. Está vendo aí quantos eu sou parceiro? Olha lá, tem alguns aqui que não. São cursos meus que eu tenho também alguns cursinhos aí. Sou parceiro da Hostinger. E assim, todos eles eu ganho comissão. E criei um site. Criei um clube. Esse clube está ranqueado. Aqui eu trago ele no YouTube como eu estou trazendo agora e demonstrando. Então todas as pessoas que clicarem aqui vão ver um vídeo que está lá no canal do YouTube. Ou se clicar aqui vão contratar a Nuvem Shop, por exemplo. Esse ano com a Nuvem Shop eu saquei R$100.760 e tenho um saldo aqui de R$7.602. Aqui no Taino eu saquei R$30.70.120 e tenho R$22 para sacar. Aqui na plataforma Builderall eu saquei R$66 e tenho R$1.169 mais R$583 também para sacar. Do Bling, período de 1 de 1 de 2023 a 6 de 10 de 2023. Total até agora R$73.239,30. Eu não vou te mostrar aqui todos os meus afiliados, senão a gente fica aqui o dia inteiro falando de quanto eu ganho de afiliados. Bem, dentre todas essas formas de afiliação, a novidade é a afiliação com o Mercado Livre. Então se você for trabalhar como afiliado, considere ser afiliado também do Mercado Livre para produtos físicos. Você pode ser afiliado de produto virtual, infoproduto e também afiliado dos produtos físicos. Afiliado de software, de plataformas, de qualquer empresa que queira te pagar uma comissão para você divulgar os produtos ou serviços ou software, qualquer coisa. E falando do Mercado Livre, essa opção começou esse ano, meados desse ano, segundo trimestre, o Mercado Livre abriu o mercado para afiliados. Ele ia fazer isso naturalmente, como o Shopee, como o AliExpress e eu sou afiliado de todos. E ainda não me tornei afiliado no Mercado Livre e vou fazer isso agora. Por quê? Porque é outra forma de rentabilizar. Quando você tem um canal no YouTube, você vai trazendo serviços, produtos e tudo que você começa a falar pode rentabilizar ou vai rentabilizar através desse canal no YouTube ou de outras redes sociais também. E o Mercado Livre paga uma das melhores comissões do mercado, que vai aí de 6%, 7%, 8%, 9% até 16% dependendo da categoria. Então é muito bom se tornar afiliado no Mercado Livre e eu vou fazer isso já, que eu já tinha até esquecido que eu tinha esse dever aqui de me tornar afiliado. Porque eu já sou afiliado da Shopee e do AliExpress e quem me acompanha sabe disso. E eu também tenho os grupos aqui no Telegram desses produtos, tá vendo? Como eu sou afiliado da Shopee, da Amazon, enfim, tá vendo aqui? Shopee, AliExpress, Amazon, Magalu, Americanas, é que o meu pessoal vai pegando os produtos e vai colocando aqui dentro. Muito fácil, muito simples de fazer, cria seus grupos, divulga aí pelas redes sociais, traz o pessoal pra cá e todo mundo que clicar nesses links e comprar esses produtos, eu tô ganhando comissão. Ah, e um detalhe, você se tornando afiliado da Shopee e do AliExpress, provavelmente também o Mercado Livre vai permitir isso, você baixa o aplicativo da Shopee e do AliExpress no celular e a partir do celular você divulga, compartilha o link do produto nas redes sociais, no YouTube, enfim, em qualquer canal, pelo celular. Não precisa ser pelo computador, que já vai estar o seu link pra você receber o comissionamento. E se você for afiliado ao AliExpress, é melhor do que a Shopee. Por quê? Porque a Shopee paga 3% de comissão e o AliExpress paga 7%. E seja um ou outro, você trabalha com os dois, basta você clicar em qualquer produto, por exemplo, esse cortador de cabelo, e quando ele paga comissão, porque tem produtos que pagam comissão, tem fornecedores que habilitam ele pra essa afiliação, e tem produtos que você vai ver que não vai aparecer aqui em cima, como você tá vendo, ó. Tá vendo aqui? Tá habilitado, então aparece aqui 7% e já o valor da comissão que você recebe. Se eu vender esse cortador de cabelo, inclusive ele é muito bom, custa R$26,00, você ganha R$4,83 de comissão, 7%. Opa, opa, a matemática aqui não tá certo não, R$26,00, R$22,00, R$4,83 de comissão, tá dando 20%, quase 20%. Então, observe que praticamente aqui o produto custava R$69,00, ele tá dando a comissão sobre R$69,00, é uma excelente comissão. É isso aí, 7x7, R$49,00, daria R$4,90,00, então ele tá pegando 7% de R$70,00, e você vende por R$26,00, tá dando a comissão de R$4,83,00. Ou, de fato, ele tá dando aqui quase 20% de comissão em cima de R$26,00, R$22,00, então a comissão pode variar, mas no mínimo tem o 7%. Quando não aparecer essas informações aqui, é porque ele não oferece comissão, entendeu? Quando ele paga a comissão, vai aparecer aqui em cima, quando não paga, não aparece. Vamos ver um produto que não paga a comissão? Vamos ver esse outro cortador aqui, se ele vai habilitar aqui em cima para nós. Habilitou também, mas vamos ver esse produto aqui, uma caixinha de são, também paga. Bom, quando não aparecer, é porque não paga. E isso você faz também pelo celular, e do celular você consegue compartilhar. Como você consegue compartilhar aqui no computador, lá no celular também você consegue compartilhar o link diretamente para as redes sociais. É muito fácil, quando você acessar pelo celular, você vai ver uma setinha lá em cima de compartilhar, e lá você escolhe a rede social que você quer compartilhar, que o seu link de afiliado já tá atrelado a ele. E para terminar, para encerrar, para te deixar mais animado, veja agora esse exemplo de afiliado da Shopee. Na verdade, essas moças são afiliados de outras empresas, não só da Shopee. Elas deram depoimento para a Shopee, podia dar para a Aliexpress e para outras empresas que elas são afiliadas. E o que elas vão dizer aí, que elas têm, que elas fazem, você pode fazer gratuitamente. Ter um site, ter um blog, tudo isso é gratuito. Tem vários vídeos meus, que eu já mostrei como você ter um blog gratuito, site gratuito. E também vou deixar os links desses vídeos aqui na descrição. A Shopee a gente conheceu comprando, fazendo as compras, só que o programa de afiliados veio com o blog. A gente fazia resenhas de produtos, e aí as pessoas pediam para que a gente colocasse em algum lugar onde a gente pudesse de referência para comprar. E a gente acabou encontrando no programa de afiliados uma maneira de colocar, junto com a resenha do produto que a gente fazia, o link do afiliados da Shopee. A gente tem um blog, esse se chama Eia Útil, e ele está no ar há 12 anos. E a gente faz resenha do universo feminino, como maquiagem, skincare e tecnologia também. E aí a gente pegou o programa de afiliados para a gente indicar esses produtos de beleza, que o nosso público gosta e tal. E aí deu super certo, e aí foi quando a gente surgiu o canal, que a gente abriu um canal só para divulgar essas ofertas. No começo eram as resenhas, no blog, aí tinha as resenhas e a gente colocava os links. Então já está lá prontinho, a gente fazia dessa forma. Agora não, a gente tem que procurar as ofertas, então a gente procura as ofertas mais baratas, o que o público pede, cupons. Enfim, a gente sai diversificando um pouquinho para poder divulgar a parte dos produtos. E a gente analisa também os produtos, a gente entra no site da Shopee, vê os produtos que estão sendo os mais vendidos, a gente vê avaliações. E aí a base disso é a nossa indicação. Eu gosto muito da parte da tecnologia, e ela já gosta mais dessa parte da beleza. Skincare, beleza, maquiagem. No começo eu não coloquei muita fé, a gente ficou meio assim desconfiado. Mas depois que o dinheiro realmente começou entrando, a gente viu, a gente começou a perceber que dava certo. E começamos a planejar algumas coisas como viagem. Aí começamos a comprar equipamentos também melhorando a nossa qualidade para poder melhorar as redes sociais, chamar mais pessoas, seguidores, enfim. Ah, o segredo é não desistir. Entrar, fazer as coisas certinho e não desistir. É, que vai dar certo. É, persistir, né? É. E não... No começo pode ser que não dê certo, mas aí o trabalho, o esforço... É pequeno no começo, tudo muito pequeno. Claro, se começa a ser pequeno, né? Enfim, mas depois você vê que aquilo vai dando certo, as pessoas vão confiando no seu trabalho, nas resenhas que a gente tinha. Então, isso é que faz com que a gente cresça. Quer dizer, as pessoas cresçam, né? Todo mundo cresce. Então, quando a pessoa passa a credibilidade, ela consegue. Ah, agora a gente está juntando dinheiro para viajar. Então, diga aí, deixa aí nos comentários o que é que você faz, o que você achou do que eu trouxe aqui. Espero que você realmente inicie alguma coisa. Nem que você mude ali na frente, mas inicie. Não pode ficar só vendo o vídeo e ficar parado. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, ficado comigo até agora. E eu espero te ver aí no próximo vídeo.